Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E bom, hoje é mais um dia que eu quero compartilhar com vocês jogos que continuam chamando a minha atenção e que, claro, eu quero muito conhecer quando eles forem lançados. Tem muita gente que me pergunta qual o melhor jogo do ano até agora, e com tanta promessa pra ainda chegar esse ano, eu fico meio vago nas respostas, tá? Então eu não encontrei uma forma melhor de compartilhar isso com vocês, né? Criando um top 20 com os jogos que eu mais quero jogar em 2021 ainda. Então vamos lá conhecer, porque o vídeo apenas começou e tem muita coisa da hora pra gente aproveitar. Entre muitos jogos que eu quero jogar esse ano ainda, um dos principais é The Day Before, tá? Com uma promessa de lançamento ainda pra 2021, esse mundo aberto de sobrevivência tem sido um dos jogos mais desejados do mundo desde a sua primeira revelação. Jogando em terceira pessoa, o jogador vive em uma América pós-pandêmica, onde muitos sobreviventes matam por comida, armas e abrigo. Aqui o seu personagem acorda em um local que ele simplesmente não lembra de nada. O seu objetivo é tentar buscar respostas pra tudo o que aconteceu e lutar pra sobreviver. Quando a gente fala de jogo de zumbi, a opção é o que não falta, tá pessoal? Em 2021 isso ainda vai continuar sendo super interessante. Ainda mais quando a gente sabe que Back 4 Blood vai chegar esse ano. Dos mesmos criadores da lendária franquia Left 4 Dead, aqui você e mais três amigos precisam lutar pra sobreviver contra hordas insanas de zumbi enquanto eles tentam devorar o resto da civilização. Com a extinção da humanidade em jogo, cabe você e os seus amigos erradicar esse vírus mortal e recuperar o mundo das garras dessas monstruosidades. Depois de longos anos de sumiço, Dying Light 2 finalmente saiu da toca e começou a revelar uma porrada de novidades sobre o game. Jogado em primeira pessoa, aqui a gente controla o personagem Aiden, que infelizmente acabou sendo infectado com o vírus, né? Mas ele precisa lutar pra descobrir a cura enquanto a gente explora uma cidade repleta de sobreviventes humanos que pode te ajudar ou ferrar com a sua vida. Além, é claro, de zumbis sedentos de fome que pode atrasar ainda mais o seu lado. Dying Light 2 promete um sistema de combate bem da hora e a liberdade de escolha do jogador na hora de fazer suas decisões, que por sinal, vão afetar muitas partes da gameplay. Outro mundo aberto pós-apocalíptico que o mundo anseia pra poder jogar esse ano é Horizon Forbidden West. A Eloy retorna de forma brilhante em uma das franquias mais adoráveis dos fãs desse gênero. Dessa vez, a gente vai contar com cenários ainda mais lindos e detalhados, além de um nível impressionante de água e a presença de novas máquinas pro jogador enfrentar. A parte boa disso é que o jogo também vai ter novas armas, novas habilidades, né? Que a Eloy vai adquirir com o decorrer da jogatina e novos monstros também pra gente enfrentar. Horizon Forbidden West ainda tá prometido pra chegar em 2021. Agora eu quero conversar com vocês a respeito de uma ilha paradisíaca muito da hora, mas que acabou ali parando no tempo por causa de um governo corrupto e emplacado, tá? Controlando a personagem Duny, Far Cry 6 nos dá o vislumbre de uma localização repleta de biomas diversos, animais selvagens e até mesmo uma cidade que pode ser explorada perto da ilha. Far Cry 6 vai ser jogado em primeira pessoa, mas em muitos momentos a Ubisoft disse que a câmera vai ficar em terceira pessoa em momentos específicos ali, tá galera? Apesar de muita gente parecer estar insatisfeita com o que foi mostrado, eu achei que o jogo acertou em cheio essa localização que lembra bastante o nosso querido Far Cry 3. 2021 é um ano repleto de aventuras brilhantes que podem marcar essa geração e Kena Breed of Spirits faz parte de uma delas. Jogando em terceira pessoa, a gente controla a personagem Kena, uma guia espiritual que tá em busca de salvar um reino das garras de invasores misteriosos. Recentemente, uma boa parte de gameplay do jogo vazou e apesar de eu não poder compartilhar isso aqui com vocês, a jogabilidade parece estar bem interessante, além de uma narrativa muito envolvente. Quando o assunto é terror pesado, a gente precisa confessar, hein galera? Esse ano não foi lá essas coisas, viu? Mas a EBB Software garantiu que Scorne ainda tá planejado pra chegar em 2021. Eu como fã de terror achei a atmosfera do jogo impressionante e tudo que foi mostrado até agora só me fez criar mais hype no que tá por vir. Jogando em primeira pessoa, o game vai contar com cenários e ambientações perturbadoras, além de armas bizarras que vão nos ajudar ali nesse avanço. Scorne é um dos jogos de terror mais esperados da nova geração de Xbox e PC. Apesar de eu não jogar o jogo original tanto como eu queria, Diablo 2 Resurrected é um dos jogos que mais quero conhecer em 2021 também, hein pessoal? Com gráficos melhorados e um sistema de combate revigorado, Diablo continua sendo uma das franquias que mais cresce no mundo do seu gênero. Chegou a hora da gente perseguir o misterioso errante sombrio e confrontar os males do inferno enquanto desvendamos o destino do mal supremo. Melhor ainda, tá? Com resoluções em 4K e 60 frames no PC. Quem me conhece sabe bem o quanto eu curto jogos de corrida, hein galera? E a temporada de 2021 da Fórmula 1 é uma coisa que eu não quero perder de jeito nenhum. Agora a gente vai poder aproveitar os novos e impressionantes recursos desse novo jogo, incluindo ali a experiência emocionante da história, né, nomeada como ponto de frenagem. Além do mais, Fórmula 1 2020 vai contar com uma carreira pra ter dois jogadores em modo cooperativo até versus, tá? Deixando a gente ainda mais perto do grid com o início da temporada. Outro jogo que tava meio sumido, mas deu as caras no ano passado é o nosso inspirado Little Devil Inside, tá? Esse RPG de mundo aberto traz uma aparência gráfica elegante e promete ser bem diferente do que os jogos do gênero tradicionalmente oferecem. Eu sei que a premissa pode parecer vazia e que a gente precisaria de mais informações, mas normalmente jogos desse gênero costumam ser bem interessantes. Seu objetivo aqui é participar de uma expedição de caça a monstros e tentar reunir uma enciclopédia de acontecimentos sobrenaturais. Little Devil Inside tá bastante intrigante. Partindo lá pras montanhas densas do Colorado, temos a cidade agora de Heaven Springs, tá? Um pequeno povoado mineiro ali que compartilha de uma cidadezinha repleta de mistérios e belezas exuberantes. Controlando Alex em terceira pessoa, Life is Strange Through Colors te coloca sobre uma história com descobertas chocantes que envolve a morte do irmão da personagem. Com os nossos poderes psíquicos, você precisa buscar entender tudo isso e escolher se pode mudar ou não a vida de diversas pessoas. Não existe campanha single player nem sequer o famigerado modo Battle Royale, tá? Pelo menos nos seus lançamentos. Mas ainda assim, Battlefield 2042 compartilhou um dos trailers mais frenéticos de 2021 até agora. O jogo vai ter o seu modo história basicamente encaixado ali no meio do modo online. E aqui é sobre um mundo desestabilizado que enfrenta mudanças climáticas mortais. Battlefield tem passado por diversas mudanças ao longo dos últimos anos. E dessa vez, parece que os fãs estão bem mais ansiosos para conhecer o novo jogo da franquia. Esse ano está praticamente inviável no que diz respeito a jogos de corrida, né galera? Mas Forza Horizon 5 veio para mostrar que eles ainda têm muito chão para acelerar. Uma das franquias mais incríveis de corrida do mundo dos jogos retorna nas terras mexicanas. Com um mundo aberto maravilhoso e climas dinâmicos em tempo real, Forza Horizon 5 apresentou gráficos de cair o queixo e novas máquinas para a gente acelerar. Com certeza, esse aqui vai ser um dos jogos que eu mais quero jogar esse ano. Música 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 No ano de 2003, uma unidade militar acabou sendo atacada pelas forças iraquianas. Esse confronto acabou causando um tremor na terra e abrindo um buraco que leva os soldados a um templo sumério enterrado por ali. A comunicação de rádio de todo o mundo foi cortada. Todos agora se encontram presos em um submundo repleto de coisas macabras e descobertas horríveis. Controlando vários personagens, você precisa tomar decisões delicadas que podem custar a vida de cada um deles em The Dark Pictures House of Ash. Logo depois a gente vai conhecer a história de uma Tokyo que foi praticamente dominada por forças sobrenaturais depois que a cidade inteira desapareceu. Jogando em primeira pessoa, você precisa expurgar esses demônios da cidade com a disponibilidade de um arsenal de habilidades espectrais. É esperado uma narrativa bastante intrigante sobre o desaparecimento de todos, tá galera? E em Ghost War Tokyo, a gente tem uma corrida incessante para descobrir muitas respostas sobre esse acontecimento bizarro. Em seguida temos um dos RPGs mais intrigantes de 2021 também, tá pessoal? Que é o Lost Suicide. Jogando em terceira pessoa, o nosso personagem vive em um mundo onde ele coleciona cristais. Esses cristais podem oferecer poderes inestimáveis, portanto, muitos monstros e inimigos também querem isso. Lost Suicide apresentou uma gameplay muito parecida com Final Fantasy XV. O game atualmente tá bem mais bonito do que o que foi mostrado no início, e vai chegar exclusivamente pra Play 4 e Playstation 5. Agora a gente parte pra cidade de Toscana, no ano de 1944. À medida que o conflito de guerra das forças alemãs se intensificam, o corpo de uma jovem mulher é encontrado afogado. Controlando a irmã gêmea dessa personagem, você precisa lidar com essa trama profunda de perda, enquanto busca por respostas sobre esse suposto afogamento e até mesmo envolvimentos folclóricos e o horror extremo da guerra. Martha Is Dead, apesar de não aparecer por um tempo, ainda continua sendo um jogo confirmado pra chegar em 2021. Dos mesmos desenvolvedores do grandioso Vermintide, temos Warhammer Darktide, tá galera? Jogando em primeira pessoa esse jogo de ação cooperativo com até quatro amigos te coloca em uma atmosfera sombria e perturbadora da cidade de Churchill. Lute junto com seus amigos contra hordas de inimigos nessa experiência que parece oferecer combates intensos e desafios cada vez maiores. Warhammer Darktide é um game exclusivo pra nova geração de Xbox e PC. Depois de ter mostrado um pouco mais de novidades na E3 de 2021, 12 Minutes promete uma mecânica de jogo muito interessante de cima pra baixo. Neste ponto de clique misterioso, você tá condenado a ver os mesmos 12 minutos dentro do seu apartamento com a sua esposa. A não ser que você, né, use os seus conhecimentos pra tentar mudar o destino de tudo isso e ver no que pode realmente acontecer. Mas vale lembrar, viu galera, o resultado disso pode ser catastrófico em muitas vezes. Esse é mais um dos exclusivos de Xbox e PC chegando em 2021. Infelizmente, ele está sem paciência, levando a um resultado fatal. Para finalizar, a gente vai falar sobre uma esperança quase totalmente perdida da humanidade. Em Halo Infinite, o destino de todos está em jogo e Master Chief tá mais do que pronto pra enfrentar o inimigo mais implacável que ele já enfrentou. Jogado em primeira pessoa, essa saga incrível tá de volta com gráficos que promete-se ultra detalhados e um mundo aberto rico e vasto pro jogador explorar. Além do mais recentemente, galera, a Microsoft publicou um modo multiplayer do jogo que parece estar bem legal. Não está só no jogo. Ah, as baterias principais estão derrubadas. Estamos caindo aqui. Para bonificar essa lista, eu jamais me esqueceria de um dos jogos que pode facilmente impressionar todos nós em 2021, hein galera. Crimson Desert é um dos RPGs mais esperados desse ano e traz uma jogabilidade em terceira pessoa, com uma liberdade incrível de exploração em um mundo repleto de vida, monstruosidades míticas e inimigos que estão a fim de atrasar o seu lado. Aqui você controla um mercenário que luta para sobreviver, né, enquanto você viaja por um mundo hostil com climas dinâmicos em tempo real e a promessa de uma boa diversidade de armas e habilidades que você vai liberando ao longo da gameplay. Então é isso, galera. Esses são os jogos que eu mais quero jogar em 2021 ainda, tá? Tem alguns outros jogos também que eu quero dar uma conferida, como Dark Alliance, Age of Empires 4, Deathloop, Prince of Persia, The Sands of Time Remake, New World, The Guardians of the Galaxy, Minutes of Island, Island's Fighting Team e vários outros jogos. Se vocês tiverem alguma recomendação de algum jogo da hora, já compartilha aí comigo pra gente ficar na espera, hein. Lembrando que essa lista aqui, ela pode ser atualizável, pessoal. Até porque esse ano pode vir muita coisa ainda. E aí, qual que é o jogo que você mais quer jogar esse ano aqui da lista? Deixa aí nos comentários também. E não pode esquecer, tá? O seu like ajuda muito o canal a crescer mais e mais e ser cada vez mais divulgado. E se você quiser ficar por dentro de tudo, é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações pro YouTube te avisar sempre que eu fizer um vídeo novo. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou, falou, falou. Falou, falou.